Olá, galerinha que tá em casa, hoje segue a aulinha de história, né, a nossa postila Unidade 2 Brasil Pré-Cabralino, vamos lá então. Essa daí é a nossa postila, né, Unidade 2, a gente vê aí uma arte rupestre, né, uma pintura rupestre, ou seja, né, a pintura nas paredes, né, na época dos que os homens, os humanos deixavam seus vestígios, seu cotidiano, imagens de caça, né, aí estão os animais que eles caçavam registrados nas paredes das cavernas, tá, então, né, isso aconteceu na pré-história, tá, que é uma fase muito, um período muito importante para todo o avanço que a gente vem vivendo na atualidade. Aí temos algumas perguntinhas aí, você já viu rochas pintadas como essa imagem, né, eu, professora, eu já vi, né, em livros de geografia, já vi em livros de história, né, já vi também em algumas cidades históricas, turísticas, né, que a gente costuma visitar, certo, na Chapada dos Guimarães, né, então, assim, eu já vi, né, aí a pergunta é se você já viu, você que está em casa. Número 2, como se chamam essas pinturas pré-históricas? Então, pintura rupestre, tá, ou arte rupestre, é o nome dessa pintura. O que elas mostram? Então, elas mostram os homens pré-históricos, né, os coletores, caçadores, eles viviam nas matas e nas cavernas e retratavam, então, aí dentro das paredes das cavernas, tudo que acontecia no seu dia a dia, né, então, isso aí serve como fonte histórica, tá, pra saber como viviam esses povos. Primeiros habitantes do Brasil. Você já sabe o que são pinturas rupestres, então, são essas pinturas feitas nas paredes das cavernas. Essas pinturas eram feitas em rochas há milhares de anos. Acredita-se que elas retratem o dia a dia desses antigos grupos humanos, por exemplo, as caçadas e os rituais. Os seres humanos chegaram ao Brasil após se movimentarem pela América, provavelmente vindos da Ásia e da Oceania, como você estudou no capítulo anterior. Quando chegaram ao território brasileiro, caçavam e coletavam o que a natureza oferecia para que se alimentassem, já que muitos não conheciam a agricultura. Com o tempo, desenvolveram diversas culturas. Já pensou como seria, né, como viviam esses povos pré-históricos? Então, assim, eram coletores, eles eram caçadores, né, eles sobreviviam daquilo que eles caçavam, né, daqueles animais que eles conseguiam matar, tá? Eles viviam no meio da floresta, sem luxo, né, dentro das cavernas, tá? Letra B. Sabendo que eles não conheciam a agricultura. Você acredita que o dia desses povos era diferente ou semelhante ao seu? Era diferente, né, porque eles não conheciam a agricultura, então eles precisavam procurar alimentos. Então, todos os dias eles precisavam sair para caçar, né, ou procurar frutos, né, coletar frutos, tá? Porque eles necessitavam matar a fome deles. Os sambaquis. Sambaqui, então, que significa aí amontoado de conchas, são montes, como este da fotografia aí, né, onde grupos humanos deixavam os seus registros, né, ou registro da sua história. Isso aí recebe o nome de sambaqui, que significa conchas amontoadas. Neles é possível encontrar, então, diversos objetos, como conchas e até esqueletos, que retratam aí a história deste povo, tá? Esse aí é no município de Aquacuaruna, no estado de Santa Catarina. Ainda que muitos objetos tenham sido esculpidos de forma simples, é possível encontrar nos sambaquis artefatos, como facas, martelos, de pedra e flechas. Os sambaquis mais antigos são os encontrados em Maratuá, na Baía de Santos, estado de São Paulo. Acredita-se que eles tenham cerca de 7 mil anos. Os sambaquis são encontrados especialmente no litoral brasileiro, desde o estado do Rio de Janeiro até o estado do Rio Grande do Sul. Aí nós temos uma lâmina de Machado Guarani, né, que está exposta em um museu arqueológico de sambaqui, no município de Joinville, no estado de Santa Catarina. Temos aí também marcas deixadas em rochas no município de Imbituba, no estado de Santa Catarina. Todos esses aí são registros de fontes históricas, né, que servem como fontes históricas, tá? Para explicar o que aconteceu, né, nesse período. Outros povos também foram encontrados no Brasil vestígios dos primeiros habitantes que aqui viveram, como objetos, esqueletos de seres humanos. Esses vestígios ajudam a contar a história desses povos e são considerados fontes históricas. Por exemplo, esqueletos descobertos em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, mostraram que seres humanos viveram naquela região há mais ou menos 8 mil anos atrás. Com o passar do tempo, os povos foram se desenvolvendo, se expandindo e criando novos hábitos. Há cerca de 4 mil anos, passaram a cultivar alimentos. A prática agrícola passou o cultivo da mandioca, alimento base para os povos indígenas. A movimentação destes povos pelo território fez surgir dois grandes grupos linguísticos, o Macro-G e o Macro-Tupi, que deram origem aos povos e às línguas indígenas que conhecemos atualmente. É importante lembrar que esses dois grupos não eram formados por uma única cultura, mas por diversos povos. Por exemplo, uma das famílias linguísticas da matriz Macro-Tupi é formada pelos Tupi-Guaranis. Então, o linguístico está relativo à língua, ao meio de se falar, de comunicação entre as pessoas. Então, sobre a arqueologia, é importante a gente responder três perguntinhas. O que é a arqueologia? Então, a arqueologia é a ciência que estuda os povos antigos, seus costumes e sua cultura. Quem é? Quem é que estuda isso? Então, o profissional que trabalha com a arqueologia é o arqueólogo. Então, hoje em dia, há arqueólogos que trabalham no Brasil todo, no mundo todo, tentando descobrir fósseis, fontes históricas que marquem povos que já passaram pelo nosso território há muitos anos. E para que serve, então, a arqueologia? Ela é importante para conhecermos melhor como viviam nossos antepassados, quanto também para evitar a destruição de bens arqueológicos, assim como prédios, ossadas, objetos, fósseis. Fósseis, então, tudo isso serve como material arqueológico para descobrir muitas coisas novas. Fósseis, então, são vestígios de seres vivos, de animais ou vegetais que viveram no passado e hoje são encontrados preservados aí no interior das rochas em outra substância ou material. Então, essa aí a gente sabe que é a imagem de uma folha impressa em uma rocha, tá? Esse processo demora muitos anos para ser feito na natureza. O fóssil formado na imagem é uma folha, né? É bem nítido aí para a gente ver. Quanto tempo você imagina que demore para que um fóssil se forme em uma rocha? Igual eu falei, né? Para que isso aconteça, a solidificação da rocha demora muitos anos. A gente não tem uma base de quanto tempo, mas é muito, muito, muito tempo, tá? Patrimônio arqueológico, né? Então, aí nós temos uma imagem do Parque Nacional da Serra da Capivara, um dos principais parques arqueológicos do Brasil. A gente tem que olhar a parede, né? Com bastante imagens retratadas, né? Um verdadeiro registro histórico de tudo que se passava, né? Nesta época, neste período, tá? Então, o patrimônio arqueológico é formado por todos os bens arqueológicos encontrados. Ou seja, todos os vestígios de ocupação humana, de ação humana. Dentre os principais, destacam-se os sítios arqueológicos, que podem ser os sambaquias, as aldeias, os acampamentos dos povos antigos, grutas ou cavernas com pinturas rupestres, casas subterrâneas, entre outros. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, no Brasil existem atualmente 18 bens arqueológicos tombados, ou seja, bens que são reconhecidos e protegidos pela legislação brasileira. Então, o Brasil possui diversos tipos de bens arqueológicos. As condições peculiares do Brasil levaram a sete grandes sítios arqueológicos. Então, nós temos os sambaquias, as aldeias, acampamentos e paradeiros, sinalizações rupestres, sítios líticos, sítios históricos, casas subterrâneas, abrigos sobre rocha, então temos todos esses aí, e que são de suma importância para a história do Brasil. Número 1, o que você imagina que aconteceria a esses patrimônios se não houvesse uma proteção da lei? Então, se não houvesse proteção da lei, o ser humano talvez já teria estragado, acabado com todo esse patrimônio histórico que a gente tem, que são os sítios arqueológicos. Então, a gente tem que refletir sobre a importância da proteção legal desse patrimônio, preservação e conservação para gerações futuras, também poderem conhecer um pouco dessa história. Aí, nós temos aí algumas datas, certo? A evolução, então, da proteção ao patrimônio. Hoje, nós temos 18 bens arqueológicos tombados no Brasil, que são protegidos, certo? Então, em 1938, foi reconhecido o sítio histórico de São Miguel Arcanjo. Em 1944, o sítio arqueológico de Itacoatiaras, do Rio Ingá. Depois, em 1955, o Sambaquida, Barra do Rio Itapatim, Itapitangui, o nome difícil. Depois, em 1986, a Serra da Barriga. Em 1988, as ruínas da Vila Bela da Santíssima Trindade. Em 1993, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Em 1998, o sítio arqueológico e paisagístico da ilha do Campeche. Então, esses aí são alguns dos nossos sítios arqueológicos. Aqui, nós temos um mapa do Brasil e aí pede assim, né? Na nossa região aí, né? Quais são os nossos sítios arqueológicos? Então, aqui, ó. No Mato Grosso, bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o lapisinho. Então, aqui, o Mato Grosso. Nós temos aí Marcelândia, que é um sítio arqueológico. Nós temos aí Retiro Azul. E temos aí Araguainha, né? Então, esses três aí são sítios arqueológicos dentro do Mato Grosso. Esse aqui é opcional, tá? Você vai fazer se você quiser, né? Tá? Fica livre. Quem quiser fazer, pode fazer. Quem não quiser, não tem problema. Você vai fazer, então, uma arte rupestre numa pedra usando tintas coloridas, tá? Pode usar tanto o dedo quanto o pincel. Aqui a gente vai ligar, então, essa primeira imagem é um fóssil. Depois, a segunda, que é uma arte rupestre. É um bem arqueológico e também é uma gravura rupestre. Nós temos o arqueólogo, né? E temos aqui, então, uma gravura rupestre, que pode ser também um bem arqueológico. Aqui também é opcional, você vai pegar argila, vai pegar uma folha. Argila úmida, você vai colocar a folha, fechar como se fosse um sanduíche e deixar secar. Aí depois você vai separar e vai ver o resultado, tá? Mas também é opcional, é livre, tá? Não é obrigatório fazer. Aqui é livre. Então, seria essa a nossa aulinha de história de hoje, né? Um grande abraço para todos vocês que estão em casa. Um grande abraço para todos vocês.